Eu estava falando ali para o Márcio, para essa pré-candidatura dar certo, Rubão, eu não posso perder o voto e o apoio dos líderes que estão aqui. Então, para isso, é só dizer assim, falar rápido, que aí eu ganho as palmas e o povo põe logo e fica tudo resolvido. É só dizer assim, lá no evento a gente vai ter a oportunidade de dar o nosso depoimento, de fazer a nossa fala, mas dizer que nós estamos a cada encontro reativando, reoxigenando e tendo a certeza de que nós estamos construindo um projeto de forma correta, de forma tranquila e acima de tudo, trabalhando com a verdade, trabalhando com vocês. Esse grupo que está realizando o sexto encontro, ele só vem crescendo, é uma grande família que tem tudo para ficar unida e repito, se todo esse esforço que está sendo feito for apenas para ganhar uma eleição, é muita força para ganhar uma eleição e não vale a pena. Agora, se for um esforço para nós não só vencermos uma eleição, mas juntos construirmos um mandato e olharmos para o futuro, aí esse esforço vai valer a pena, porque realmente eu só quero que agradecer cada um de vocês pelo empenho que vocês entendam. E esse esforço todo eu quero aqui, em nome dela, eu peço para ela ficar de pés, a nossa prefeita da luz e ela, para apresentar a prefeita da luz, Eugênio Barros, esse esforço fica muito ali representado nesse rosto jovem, cheio de vigor, ela que tem participado de todos os nossos encontros, ela esteve presente, todos. Foi em Codó de Carro, foi lá em Pedreiras, em Barra do Corda, foi lá em Balsas, está aqui em Imperatriz, já me disse que vai estar em Timor em novembro, Timor em novembro que é o próximo encontro, enfim, é em nome dela que eu quero aqui de verdade abraçar todos os prefeitos, prefeitas, lideranças políticas, todos que estão ajudando a construir esse projeto. Daqui a pouquinho, quatro e meia, né? Vocês chamaram para quatro, é exatamente cinco anos de comércio. Tá, então, todos, todos. O Alberto Souza, Cascarinha, está falando aqui para me falar teu nome, mas se eu falar do Alberto, eu vou ter que falar do Fred, eu vou ter que falar do Lindomar, Cadê o Lindomar? De pé, Lindomar. O Lindomar, gente, é o prefeito da cidade mais pobre do Brasil, Marajá do Sena. Vocês já ouviram muito na imprensa nacional esse nome. E ele ganhou a eleição lá agora, é um homem que tem feito aí uma grande mexida lá dentro, foi para dentro do município, está trabalhando lá com o deputado Rubens Pereira, e eu tenho certeza que ele vai fazer virar a página. Ele vai virar a página daquele município que está dentro do projeto, saiu desde madrugada no município, também viajando. Então, assim, são vários que estão aqui, colegas, o Dário daqui da região, o Lúcio, todos vocês, o Fred Maia que está ali no cantinho reclamando de fome, que disse que só tem comida na casa dele, vamos botar comida lá na mesa dele para calar a boca dele. Então, assim, todos vocês que estão mobilizados, eu tenho certeza que tem tudo para dar certo a esse projeto. Então, até daqui a pouquinho, cinco em ponto, a gente começa o evento. Valeu! Um grande abraço, Felipe, acertam os postos.